Ah ok, as pessoas podem ver no Facebook Exatamente Olá Federico, Cruzeiro Costa Boa tarde Federico, para além de uma pessoa que eu admiro profissionalmente é também um amigo com quem temos colaborado já muitas vezes Bem-vindo ao Cines Online Talks estas conversas sobre empreendedorismo e inovação social Federico, tu que és um empreendedor social desde há vários anos só para fazer uma breve apresentação és o fundador da Agência de Empreendedores Sociais tens estado também relacionado com outros projetos de empreendedorismo tens uma licença de gestão de recursos humanos, não estou equivocado e depois um mestrado em economia social e solidária já recebeste algumas distinções também já foste professor ou és professor ainda em algumas instituições de ensino e tens feito um conjunto de iniciativas na área do empreendedorismo social portanto tentar de alguma forma resolver os problemas sociais que vamos tendo na nossa comunidade Digo muito obrigado novamente e conta-me um pouco como é que nasceu a Agência de Empreendedores Sociais e o percurso que têm feito ao longo destes últimos tempos Mais uma vez obrigado Henrique por este convite é de facto muito bom estar aqui é uma casa, agora uma casa virtual mas a Fundação General Meda é de facto um parceiro tem sido da Agência e temos tido o prazer de colaborar com a Fundação em informações ao nível de empreendedorismo social e alguns projetos também que são os parceiros no meio das incubadoras e é de facto uma das coisas que me faz e muito feliz e realizado de ter escolhido este caminho há 13 anos atrás de ser empreendedor social pronto, é também um deles é de facto conhecer pessoas fantásticas como é o teu caso Henrique que tem sido este, ao longo destes anos tem conhecido e eu brincava aqui com o Henrique porque tinha tido, não é? tinhas-me posta verde e as cores aí da Fundação estão bonitas que são encarnadas e brancas é uma clube em Benfica também eu sei que não se fala de futebol mas também nós temos acho que temos essa paixão também essa partilha dessa paixão em Benfica e eu acho que vem de pequenino também no fundo esta ligação à nossa cultura portuguesa no fundo ligarmos e estamos ligados em clubes ligados em grupos de pessoas ligados em movimentos e eu digo que o Benfica de cá foi a minha primeira casa nesse sentido em termos de fazer parte de um clube fazer parte de um grupo de pessoas e hoje em dia sinto-me realizado no sentido em que fazer parte de um clube também de pessoas que se dedicam a 100% eu digo 200% ao empreendedorismo social a estar ao serviço da comunidade a agência de empreendedores sociais surgiu que tu tinhas-me perguntado como é que vai fazer agora 13 anos foi fundada em agosto de 2007 na altura quando eu comecei não ouvi ninguém falava de empreendedorismo social eu descobri foi um bocadinho venho de uma família também de empresários de empreendedores desde o meu tetra-avô e tive a sorte também de nascer sul-lisboeta pronto, alfacinha os meus pais também eram de Lisboa apesar de que as raízes são norteinhas ou seja, tenho tenho raízes do minho da minha parte materna os meus avós eram de caminho em Vila Nova de Cerveira e da parte paterna eram da zona de Arganil centro ou seja, as minhas costelas são norte-centro mas como há pouco falava contigo também tenho um projeto no Alentejo e sou apaixonado pelo Alentejo acho que temos é de facto fantástico e acho que sou apaixonado por Portugal acho que acima de tudo também é uma sorte nós termos também nascido neste país tão fantástico com tanta matéria-prima tantas pessoas e com muitos desafios eu acho que isto também ligando ao empreendedor social já somos empreendedores sociais quer dizer, falámos disto há 500 anos quando falamos aqui das misericórdias ou seja, é um país de empreendedores somos um país de empreendedores um país que saímos para o mundo um país pequeno mas tão grande temos uma das maiores nível de património marítimo e dos oceanos e de facto é muito isso que eu sinto como português e como empreendedor social este bichinho que está cá esta garra esta resiliência e ser empreendedor social ainda acrescenta no fundo este bichinho que tens de transformar de facto os problemas e os desafios temos todos isto nesta área normalmente eu costumo dizer que temos muito pouca isto é fazer omelete sem ovos é quase cheirar ovos porque o dinheiro é sempre muito pouco e então tu este bichinho de empreendedor que vinha da minha família já traz e cresci dentro da empresa familiar e aprendi a ver o que é que era difícil e lidar com tudo isto o que é que é ser empreendedor empreendedor social pagar contas o gerir a equipa o ter todo o arriscar e tudo isto que faz parte de gerir um projeto quando és empreendedor social ainda tens esta missão de estar ao serviço da comunidade e que muitas vezes tens que lidar com a também da questão da escassez do bem económico e no caso da agência quando nós nos focamos e quando nós dizemos que o nosso core é a integração económica de comunidades locais e de pessoas em risco de inclusão social ou seja quando nós ainda nos dedicamos a ajudar exatamente e pois é que o nosso slogan é transformações em realidade e no fundo que é isto é como é que tu ajudas as pessoas a construir o seu projeto de vida nestas comunidades ajudá-las a que elas não cheguem ao ponto que infelizmente como temos pessoas também que nos procuram que estão numa situação já de risco de exclusão ou seja e o nosso objetivo é dar-lhes as ferramentas é no fundo dar-lhes e ajudá-las a reencontrarem dentro de si no fundo o seu talento as suas competências e é muito este trabalho que nós vimos a fazer ao longo de 13 anos e que através das fábricas do empreendedor e que também já se cá vais falar sobre isso um bocadinho deste nosso trabalho nos territórios Percebe-se falar contigo da paixão que tens pelos outros pelas pessoas e esse otimismo essa energia que transmites a falar todavia a agência de empreendedores sociais como referiste nasceu em 2007 portanto apanha nos primeiros anos a crise 2009 2013 portanto aquela fase em que esse público com quem vocês trabalhavam as pessoas em situação de exclusão de fragilidade económica foi sem dúvida um contributo importante para de alguma forma minimizar aquilo que foi o sofrimento dessas pessoas e agora estamos numa outra crise que vai iniciar e como é que vocês têm encarado também esta dimensão ou seja encher o peito de ar e vamos lá outra vez numa altura em que já estavam vocês têm uma série de projetos que já vamos falar a seguir tem a fala do empreendedor que está espalhado no país inteiro tem outro conjunto de projetos de formação muita coisa que eu vou acompanhando e falando contigo mas agora como é que foi foi encher o peito outra vez e vamos lá outra vez trabalhar este tema que se calhar já estava um bocadinho ultrapassado porque estávamos com taxas de desemprego de alguma forma mais baixas e apesar de haver sempre franjas que estão excluídas mas como é que tem sido estes tempos de regresso a uma dura realidade acho que para todos nós foi foi um choque acho que ninguém está à espera mas como tu dizes acho que nós quando somos empreendedores sociais estamos normalmente eu costumo dizer que já estamos acordamos ou deitamos preparados quer dizer nós deitamos e temos que acordar preparados ou seja e como tu disseste e de facto a agência nasceu num período também de crise e foi nesta altura eu lembro e isto é interessante quando tu falas eu lembro de falar com amigos e com pessoas como está a gente que os velhos o rosteou mas o que é que vais fazer e os amigos vais construir um projeto sem fins lucrativos o que é que é isso do empreendedorismo social os meus amigos viam-me que eu andava ou seja este bichinho já vinha atrás eu ia muito e seguia muita escola americana escola americana escola inglesa ia muito a Inglaterra pronto Londres Estados Unidos com projetos já antes porque eu comecei como tinhas falado de recursos humanos comecei no tive a gestão de empresas depois mudei para o escrité para a gestão de recursos humanos e esse bichinho veio já a paixão pelas pessoas porque quando eu trabalhei desde pequenino na empresa familiar eu percebi que um dos fatores críticos de sucesso também era muito a gestão das pessoas e era esse o capital humano no fundo e tive a sorte também de ter um empreendedor o meu pai que foi o meu grande mestre e grande exemplo não só foi aquilo que ele falava era o que ele fazia porque eu tive a sorte de o acompanhar e estamos a falar desde oito, nove anos porque também quando nós vivíamos a empresa era ali na zona do Chiado e uma zona antiga era uma empresa familiar já do meu treta-avô acho eu e a sorte eram 30 segundos percebes então o meu jardim de infância muitas vezes era na empresa às vezes mas tu devia estar a brincar mas para mim aquilo era uma brincadeira então eu ia com o meu pai ao banco ele ia com a mala levantar o dinheiro pagar os ordenados ou seja tínhamos uma loja de venda ao público eu via aquilo tudo e via a responsabilidade e via o que é que era o meu pai também todos os dias cedo antes dos trabalhadores antes das oito horas já estava abrindo ou seja e tu vês aqui o exemplo que e para mim todos nós éramos ou seja tínhamos que ser assim empreendedores ou tínhamos que ter um negócio eu não sabia com o miúdo que a realidade porque para mim era igual o meu pai dizia sempre eu sou trabalhador como os outros eu estou aqui criei o meu próprio projeto é um negócio de família e então é engraçado que também cresci e percebi e acompanhei muitas crises também dentro de um negócio coisas correram bem coisas correram mal e eu acho que esta preparação não é que vai e eu digo ou seja ninguém nasce preparado não há ou seja tu podes te reconstruir e ser um empreendedor e vires uma situação e trabalhas 30 anos numa empresa e ganhas experiência não é mas há coisas que é no fundo este bichinho que é estar preparado cá está para a crise e voltando àquilo que tu perguntavas como é que nós lidámos ou seja eu acho que eu fiquei surpreendido e claro tenho a sorte já de ter uma equipe fantástica hoje somos 21 pessoas ou seja hoje os meus amigos perguntam é pá mas é tudo voluntariado eu digo não nós somos 21 e irá aumentar ou seja nós estamos neste momento com nove fábricas do empreendedor não é com delas são quatro equipadoras mais uma quinta e nunca saem e estamos com temos dois fablabs o fablabs de Sintra e o fablabs de Cascais que inaugurámos um pouco antes ou seja do shutdown no fundo do Covid e estamos a crescer ou seja isto para dizer que de facto de repente foi muito difícil e a primeira coisa foi tomar a decisão eu quando senti eu não gosto muito às vezes acompanho as notícias não sei o que mas são indivíduos também como este trabalho de ser empreendedor social e estar à frente da agência é de facto não é 100% eu digo 200 ou 300% ou seja tem sido a minha família também nos últimos 13 anos e então eu a altura tens de desligar e às vezes as notícias nacionalistas isto tudo quando começou eu ao início não quis olhar mas depois houve uma altura que eu senti e isto também tem a ver com os empreendedores empreendedores sociais a intuição quando tu sentes com base também na razão e nos factos e eu senti que não podia de repente espera aí que isto agora está a ficar complicado e senti que tinha que tomar a decisão isto foi a primeira coisa qual é a decisão que o empreendedor tem que tomar a primeira decisão é como é que eu vou proteger a minha equipa a minha primeira decisão foi o meu bem mais essencial o bem não é um capital humano então eu vou ter que o proteger então a primeira decisão foi antes de sair as medidas e a primeira medida de que fomos todos para casa a partir do dia 16 de março nós na semana anterior e hoje a partir de quarta-feira começámos e começámos a ter reuniões já tínhamos a plataforma Zoom como estamos a nível nacional já trabalhávamos nesta base não tanto dentro da grande área de Lisboa em que temos cinco fábricas então este processo foi interessante foi começar a ligar e a unir mais a equipa até mais próxima ou seja porque a sede é em Cascais mas a grande Lisboa já estava mais afastada da equipa porque cada um estava na sua fábrica e focado nos seus projetos e a nível nacional se calhar a equipa já estava mais interligada com o Zoom apesar da distância então o primeiro foi a decisão de tomar antes mesmo do dia 16 nós já começámos a tomar as medidas para que as pessoas viessem para casa e começar a ter a trabalho a segunda medida foi um pouco como é que vou fazer será que vamos ter que correr as medidas lay off será que vamos ter foi pensar como é que eu vou fazer agora para pagar os ordenados 21 pessoas já é competencial exatamente então foi pensar nisto como é que eu vou agora como é que vamos reagir perante isto vamos conseguir acompanhar as pessoas vamos continuar quer dizer porque o nosso trabalho é muito na fábrica do empreendedor oh Federico desculpe-me interromper ainda não falámos da fábrica tens referido imensas vezes o que é a fábrica do empreendedor que projeto é esse que está no país inteiro e que no fundo é engraçado e como tu falavas e eu falava aqui que o nosso core business no fundo a nossa missão é no fundo a integração económica das comunidades como é que nós fazemos a integração económica das comunidades locais é através ou seja a nossa solução como empreendedores sociais normalmente há um problema e nós identificamos um problema e trazemos e pensamos numa solução algo que vai melhorar no fundo ou que vai levar à resolução daquele problema e como tu referiste em 2008 isto em 2007 fomos fundados em 2008 2009 foi quando surgiu a fábrica como qualquer empreendedor social hoje em dia é muito mais fácil porque nós hoje em dia hoje temos muitas instituições e que trabalham nisso o problema faz o piloto faz as soluções faz o pitch hoje é isso que nós também fazemos não é? com os empreendedores na altura eu não sabia isto eu quando fundei a agência é pá claro vinha de empreendedorismo negócios mas ainda não havia esta escola toda que temos a nível mundial e que também Portugal não é? que temos tido casos fantásticos não é? que estamos no fundo a preparar os empreendedores de uma forma muito mais prática e com estes conceitos todos não é? eu quando comecei e depois claro que percebi ok há uma solução e a solução que nós para um problema que estamos a ter da exclusão social do problema do grande desemprego da quantidade de jovens que não tinham não é? não se integrava no mercado de trabalho e foi engraçado que surgiu a primeira fábrica de empreendedores foi com uma resposta ao município de Sintra que nos lançou um desafio que era como é que nós podíamos capacitar os vendedores nos mercados e que havia uma lacuna ou seja de muitos empreendedores não é? destes pequenos micro e não é? e vendedores de banca que não sabiam muitas vezes lidar gerir o seu negócio e foi aqui que surgiu o primeiro ou por acaso a primeira ideia quando o nome que dei foi Balcão do Empreendedor e quando fui registrar uma coisa muito simples tanto começou mais por esta parte do empreendedorismo era apoiar e estamos a falar em 2008 2008 para 2009 não é? quando foi 2007 e surge esta ideia ok quando vou registrar na altura na altura na última ideia hoje em Sócrates como primeiro-ministro e manda para trás diz não, não há um Balcão do Empreendedor quem vai ser registrado isto vai fazer parte e faz parte do APMEI se fores lá hoje tens um Balcão do Empreendedor mas eu registrei a marca mas não então daqui surge nós temos que mudar e surge a ideia de então em vez de Balcão do Empreendedor a Fábrica do Empreendedor ou seja num conceito até que eu considero mais às vezes as pessoas perguntam mas a Fábrica do Empreendedor é sobre empreendedores não a Fábrica do Empreendedor é isso é como um espaço de criação em que fabrica e por isso é que nós dizemos transformações em realidade em qualquer pessoa para nós tem este potencial empreendedor este potencial de criar de construir o seu projeto de vida que pode passar trabalhar por conta de outra que pode passar cá está pela criação do próprio negócio que passa também pela capacitação ou seja a formação então a fábrica é um modelo e às vezes dizem ah mas vocês são ah mas há os jibes nós temos dois que estão dentro quase da fábrica no fundo não é uma forma de financiamento não é da resposta mas a fábrica acaba por ser uma resposta à medida ou seja é uma resposta muito a um técnico de emprego um técnico de empreendedorismo usam a formação como uma ferramenta de capacitação seja para te capacitar para regressar ao mercado de trabalho para encontrares o teu caminho no fundo esta muitas vezes reorientação profissional sejam jovens que estão na escola estão na dúvida que vão para onde é que vão o que é que vão fazer continuam para a universidade querem um ensino técnico nós encaminhamos também ajudamos e aqui vem uma coisa só para te dizer que é interessante porque uma das minhas paixões também é o personal branding marca pessoal que é uma metodologia americana também e que está na raiz também da agência ou seja e que está nas fábricas porquê? porque como eu acredito e nós acreditamos cada pessoa tem a sua marca pessoal tem tudo o que são as suas competências os seus talentos no fundo as suas ferramentas para conseguir construir o seu projeto de vida nós trabalhamos muito com esta ferramenta e com a metodologia de marca pessoal ou seja todos nós temos essas capacidades únicas e que depois no fundo o que nós fazemos é pegando na matéria-prima das pessoas que chegam até nós ajudá-las a encontrar esse projeto de vida e que pode passar cá está e muitas vezes passa pela criação de um negócio um negócio social ou pela trabalhar por conta de outra e só para dizer só para cumprimentar além disso nós também procurámos uma resposta e ligação e percebemos isso também que era a ligação com as empresas era muito importante ter uma linguagem empresarial por isso é que a nossa equipe é muito capacitada e muito o trabalhar porque havia muito na área social e era ok vamos ajudar as pessoas tão mal mas esquecemos que nós temos que fazer o matching com as necessidades da empresa então nós temos uma resposta muito vocacionada para a pequena empresa para as empresas também ajudá-los a capacitá-las e as medidas de apoio então este é um híbrido esta solução acaba por ser uma solução para a comunidade mas uma solução também para as empresas que nos procuram porque são também no fundo pessoas e empresários empreendedores que também estão à procura muitas vezes então nós fazemos aqui um bocadinho a fábrica faz esta ponte entre o mundo as câmaras o IFP todas as organizações com as empresas e ligando no fundo em rede e dando as soluções à medida ou seja de cada pessoa Ok uma metodologia que coloca as pessoas no centro daquilo que é a vossa preocupação que trabalha aquilo que é o desenvolvimento pessoal individual a sua marca as suas competências em termos de art skills também então o que eu percebi também tem essa dimensão que depois ajuda a desenvolver algumas iniciativas concretas mas também a encontrar o seu próprio rumo novo um rumo novo pode ser um emprego pode ser outra dimensão e que que números é que habitualmente na área social na área social exatamente para a pessoa olhamos muito para a pessoa olhamos muito porque sabemos que temos a defesa na vida de uma pessoa e o quão importante isso é portanto não temos muito essas métricas mas como bem disseste vocês também trabalham muito essa dimensão da empresa do business que números é que resultados é que têm alcançado que impacto é que têm introduzido sem dúvida é uma questão pertinente e nós falamos hoje em dia do empreendedorismo social nós temos que ter resultados temos que ter a questão da métrica temos que ter o impacto social é cada vez mais importante e nós os nossos financiadores isto só para dizer que a maior parte das fábricas são financiadas por o município nós temos neste momento são nove fábricas desde Valença do Minho Alfana da Fé Chamusca Elvas fora da Grande Lisboa e depois temos Cascais Sintra Ou Eiras em Sintra temos Alguerão e Martins também e Cacém e depois temos em Lisboa Marvila todas elas são patrocinadas ou seja apoiadas pelos municípios locais ou seja como os Fabulabos também Fabulabos Cascais e Sintra pelos municípios também correspondentes e por isso claro como é que nós entregamos resultados a pessoa que vai até nós porque é um serviço gratuito a pessoa não paga se tu queres criar o teu negócio e vais ter connosco e nós não te cobramos nada ou seja a nossa métrica resultado nós temos que entregar números também ao município se tu queres o teu negócio quando é o acompanhamento como é que às vezes temos pessoas que começam connosco o negócio e às vezes demoram um ano dois anos até implementarem há pessoas que ainda estão a trabalhar há pessoas que estão a receber o rendimento de saúde em sessão e isto também ao nível de emprego quantas pessoas é que nós colocámos quantas pessoas é que encaminhámos para formação e de facto os números são muito importantes cada vez mais para nós e foi por isso que nós também crescemos foi pelos resultados porque as câmaras não vinham e isto acontece porque as câmaras depois falam umas coisas outras perguntam ligam então mas vocês estão satisfeitos o que é que eles fazem o que é que fazem diferente em relação aos números posso dizer agora isto está sempre em alteração estamos a falar nos últimos talvez aqui deixa-me ver seis anos sete anos nós temos aqui de já mais de 58 mil atendimentos estamos a falar de mais de 10 mil 10 mil e 500 beneficiários ou seja pessoas que nós já também colocámos nas suas vidas estamos a falar que colocámos mais de 2 mil e 20 pessoas ou seja a trabalhar este número já está desatualizado mas isto vai atualizando isto quer dizer que nós temos uma taxa mais ou menos de 20% de integração no mercado de trabalho das pessoas que nos procuram a média nacional anda ali nos 10 ou seja nós temos em princípio temos o dobro da taxa de sucesso da integração ao nível do empreendedorismo nós temos aqui acompanhamento este número já não 680 empreendedores acompanhados estamos a falar mais de 90 negócios criados ou seja estamos a falar de uma taxa também superior de 10% de 12% também de taxa de sucesso a nível nacional normalmente estamos a falar de taxas de 5% ou seja é o dobro e estamos a falar aqui temos 3 mil e tal formanos ou seja nas nossas formações também hoje também colorem e não contabilizem aqui naqueles formação online já é um conjunto de indicadores bastante relevante Federico vocês têm de facto tocado em muita gente não é? uns milhares uns milhares de pessoas outra isto através da fábrica e de outros projetos e um dos projetos que eu penso que também que era um projeto que era muito querido era o Job Pass não é? que começou já que há uns anos exatamente e ainda continua o Job Pass que é no fundo também que é é quase um programa eu costumo dizer que é um programa que na altura até começou a ser também que tivemos algumas nos questões na moraria que no fundo é um programa também aqui no fundo assenta na parte das soft skills trabalhámos as soft skills e trabalhámos depois aqui uma parte das skills em alguns casos por exemplo o Job Pass eu tenho agora um exemplo porque normalmente são programas de formação que são 4 a 6 meses em que tem uma parte depois também de estágio ou seja é por isso é que nós chamámos o Job Pass que é no fundo este passo para a empregabilidade e posso dizer que agora o que nós temos neste momento ativo é o nós chamamos é o Learning for Life que é um projeto que é interessante que foi que também veio com o parque de responsabilidade social da Diage que é uma empresa multinacional de vidas alcoólicas e que este ano até o nosso Learning for Life é com Johnny Walker eles têm várias marcas desde o Johnny Walker Bayless e nos últimos 3 anos nós temos tido e foi interessante este casamento entre esses porque a Diage veio ter connosco através também de um parceiro que tinha feito a primeira edição em Portugal e no fundo como é que este passo para a empregabilidade e neste caso falando do Learning for Life que é o nosso projeto que está a decorrer e foi interessante começou ontem quando retomamos no fundo a parte presencial o que é que é no fundo este Learning for Life que é no fundo um jogo passo mas virado também para a parte do bartending porque nós já tínhamos este projeto o jogo passo e depois fazíamos a integração das pessoas em estágio de acordo com as áreas e já tínhamos lançado este desafio a algumas empresas para fazer no fundo em alguma área profissional e surgiu então a Diage quando a Diage nos fala isto era um jogo passo no fundo o que é que acontece este projeto são mais ou menos 6 meses neste caso nós estamos focados em jovens NIT jovens dos 18 no fundo aos 30 anos e no fundo estes jovens que não estão a trabalhar não estão em formação e que estavam a procurar também num caminho e tem sido interessante nós temos tido o objetivo da Diage era atingir 25 jovens em cada formação e depois conseguir colocá-los em mercado de trabalho foi uma negociação e isto é interessante como empreendedores sociais também olharmos para isto foi uma negociação muito forte com a Diage ou seja eles porque com muitas métricas ou seja nós temos números para a métrica de sucesso ou seja conseguimos cortar ou não os 25 jovens é logo a primeira métrica tem-se de fazer uma ação de recrutamento e seleção nós temos feito os últimos 3 edições em Lisboa no território e vou-te dizer que por exemplo o último ano acho que foram parceria com o IFP também e que nós tivemos quase 600 jovens que nós enviámos o convite com o IFP destes jovens que apareceram 200 a 300 jovens fizemos sessões depois que fazemos em parceria por exemplo com o município de Lisboa e por exemplo na biblioteca de Marvila em que podemos receber assim a tal jovens de cada vez e fazemos uma sessão em que esta sessão também que no fundo vai atrair os jovens e mostra-lhes os jovens do ano anterior na edição temos vídeos e tudo no fundo de uma forma diferente também de apelar aos jovens e lhes mostrar que pode haver um caminho novo e é engraçado nós temos tido jovens que nunca tinham olhado para a área de bartending trabalhar num bar trabalhar numa discoteca trabalhar num restaurante nesta área das bebidas chegaram ali a nós e vem um bocadinho muitos jovens às vezes mais um curso isto é uma treta e nós depois de repente olhamos para nós e vem uma coisa diferente uma coisa dinâmica pomos o vídeo pomos música pomos os jovens a falar e foi muito interessante nestas últimas 3 edições nós não só conseguimos os 25 conseguimos mais que os 25 este ano estamos com 27 isto para dizer que na primeira edição pronto o outro nosso parceiro só tinha conseguido 8 e ele foi ele próprio que sugeriu à Diágio por nossa capacidade porque nós juntamos quando temos a equipa e fazemos o retorno de seleção nós juntamos 4 ou 5 dos técnicos das várias fábricas para fazer parte do retorno de seleção se temos 5 de tal jovens para reduzirmos então aqui para os 30 nós fazemos um processo de retorno de seleção depois desta seleção há uma primeira parte depois eles são integrados em formação eles têm 50 horas no fundo 30 50 horas da parte de competências pessoais em que nós trabalhamos tudo a marca pessoal a gestão de conflitos toda a parte de como é que tu trabalhas a pessoa o ser e depois temos 200 horas de formação específica em bartending em que tu tens nós temos um parceiro a Astococos que é uma escola também especialista em bartending e que nós escolhemos e quando foi isso que a Diágio também nos permitiu recrutar e recrutámos quem recrutámos eu digo isto logo foi uma paixão primeira reunião que tivemos com eles porque vimos o brilho nos olhos não foram 5 ou 10 minutos em que percebemos que era o matching perfeito e os espanhóis é engraçado já vieram cá porque a Diágio está assediada em Espanha mas também tem cá em Lisboa e a equipa não é também fantástica e eles vinham-nos perguntar qual é o segredo do sucesso porque nós conseguimos logo na primeira edição 100% taxa de sucesso temos tido sempre colocado todos os jovens a trabalhar em mercado de trabalho e tivemos dois jovens nas outras edições que nunca tinham acontecido a nível mundial porque a Diágio tens programa a nível mundial lá no Brasil lá em Espanha em vários países nós fomos considerados o melhor projeto ou o melhor programa em europeu com melhores resultados e este ano é engraçado esta semana vamos ter também o grande desafio foi nós fomos o único programa que continuou com a formação online começámos logo quando aconteceu o Covid já estavam todos na parte passámos para o online e agora fomos os primeiros também a passar já outra vez para o presencial com as medidas de todas as sobranças já estão outra vez já estão outra vez em sala já estão outra vez estamos em sala mas são com as medidas muito restritas ou seja estamos a falar de são no máximo 7 por os jovens com o formador e o que dividimos com a Asso de Copos por várias ou seja os 27 divididos em várias turmas para ter menos jovens juntos as medidas todos eles recebem uma máscara quando chegam uma máscara de proteção tem uma viseira que foi feita pelo nosso Fab Lab ou seja nós demos a viseira demos a máscara álcool gel ou seja todas as medidas de segurança e são sempre trocadas todos os dias agora temos o grande desafio não é Henrique que é os estágios porque os bars estão a abrir mais lentamente não é há toda esta mas agora o nosso grande desafio é conseguir colocar os jovens todos a estágio e colocá-los a trabalhar os anos anteriores colocámos todos a trabalhar então com o Covid com isto tudo ainda é o nosso maior desafio porque nós queremos continuar a ser os melhores a nível europeu e não mundial e colocar estes jovens ou seja a diagem eu sei que foi um pouco surpresa porque eles estavam como estavam mais em Espanha e viam em Madrid fechou logo tudo eles ficaram um bocado surpreendidos quando nos viram logo a passar para o online e agora já estamos a voltar ou seja fomos muito rápidos a responder a responder Rodrigo eu achei imensa piada que tu referires a história do brilho do brilho dos olhos ela que eu também sou muito sensível e quando nós estamos a falar com as pessoas e percebemos esse brilho percebemos exatamente aquilo que as move e é um trigger fantástico para conseguirmos chegar a algum local tenho aqui uma pergunta que deixaram aqui no nosso página do Facebook que tem a ver com a data são duas perguntas se vamos ter mais empreendedores sociais por necessidade no que diz em resultado daquilo que é a crise de Covid-19 e por outro lado se os nossos empreendedores sociais de alguma forma estão à altura daquilo que são os desafios que vamos ter e portanto reinventando-se qual é a tua opinião sobre estas duas questões por um lado vamos ter mais empreendedores sociais por necessidade e como é que vês aquilo que é o empreendedorismo social hoje em dia em Portugal ok eu acho que é assim eu acho que já é um ecossistema eu acho que já temos várias organizações não só a agência de empreendedores sociais como outras organizações a nível nacional já apoiado a Fundação General Meda falo e nós muito temos trabalhado com a Fundação temos trabalhado muito em conjunto exatamente no Alentejo temos trabalhado muito e temos visto de perto muitos empreendedores sociais a nascerem e que já tinham nascido mas a renascerem e a nascerem no Alentejo é revelarem-se no fundo não é e por isso de facto temos hoje um ecossistema que permite e com respostas hoje temos também financiamento e falar por exemplo não esquecendo Portugal Inovação Social que tiveste ligado também com o Filipe Almeida ou seja nós estamos uma das formas que nós crescemos e a agência e as fábricas do empreendedor foi com as parceiras para o impacto em que nós a nível nacional e que para dizer que estamos candidatamos a outras também e que estamos com outros municípios com mais fábricas ainda ou seja para dizer o que já antes desta situação de crise já haviam ferramentas e instrumentos para apoiar os empreendedores sociais eu acho que assim em Portugal nós somos um país pequeno mas temos de facto muitas situações e riscos de exclusão e uma das riscos de exclusão não só social é também a questão social da questão do interior para o litoral esta questão da interioridade do fenómeno que nós achamos como portugueses que estamos muito longe numa costa e quando tu falas com os nossos amigos brasileiros ou de outros países eles dizem mas isso é ridículo quer dizer 200 quilómetros isso não há interiores litorais há uma grande diferença entre territórios de baixa densidade e territórios urbanos sem dúvida sem dúvida Henrique e atenção e eu acho que agora com esta questão do Covid há um fator que pode ser um grande eu acho que um alavancar a redução desta porque há muitas pessoas que estão nas grandes capitais descobriram que nós aqui em Évora e em outros locais vivemos num local fantástico pronto é verdade eu Henrique eu acho que há aqui uma hipótese de alavancar muitas pessoas que e até de portugueses eu estou a dizer isto porque há muitos estrangeiros que já tinham visto isso e que já estão a investir e já estão a comprar eu acredito que existam portugueses também que vão que estão à procura não é só acredito eu sei com amigos meus e da área de imobiliária e dessas que continuam a haver uma procura e uma procura grande agora por espaços não é as pessoas que querem moradias que querem quintas que estavam só em Lisboa ou que de repente perceberam que queriam estar ao ar livre e perceberam e isto é interessante quando tu vês que também há muitos vídeos hoje surgiram muitas coisas uma das coisas que eu retive sem dúvida era um empreendedor que dizia é para acima de tudo vocês agora podem trabalhar a qualquer lado e isto vai mudar as grandes cidades vão mudar ou seja as empresas estão a deixar e já havia um movimento interessante por exemplo mesmo falando da Diagem no ano passado foi interessante antes do Covid eles já tinham mudado eles mudaram as instalações estavam na zona da Expo para uma zona para um espaço mais pequeno e começámos a entrar a trabalho e eu achei naquela altura e que já tinha visto algum movimento algumas empresas internacionais que já vinham nos últimos anos a fazer este movimento reduzido o tamanho das empresas nos escritórios reduzem custos a ter aquela questão de que a pessoa quando vai deixa de ter um espaço físico sempre o mesmo aquela questão quase da secretária quente que se chama-se a cama quente em que não há e eu percebi que de facto já havia uma tendência a nível mundial diziam empreendedor também que era assim acima de tudo o que nós precisamos agora é ter boa internet boas ligações eu acho que é aí que nós também temos que apostar e aí também falando com as pessoas das telecomunicações apostar no interior reforçar a nossa rede nós já temos um país que a nível mundial até já temos uma boa penetração a nível das redes mas isso também tem que ser melhorado e ele é sempre que ele dizia nós agora percebemos que podem trabalhar em qualquer lado ele dizia a Google outras grandes empresas a Amazon pode contratar e estás no Alentejo podes estar em Évora podes estar em Marvão podes estar em Valência Domingo podes estar onde quer que tu estejas podes ter qualidade de vida e podes hoje a internet promete estamos aqui tu estás em Évora hoje estou em Cascais mas ainda há pouco tempo aconteceu como te referia estava em Elvas na fábrica estava e tive que ir tínhamos um projeto com um empreendedor que também vive em Lisboa mas também tem um projeto em Elvas eu depois já não estava lá mas ele vi a chamada e estava a ver o espaço ou seja isto permite-nos no fundo já acontecia mas acho que isto foi um reforço esta crise abriu a cabeça às pessoas que de facto nós podemos usar os recursos estes recursos a tecnologia ainda é para estarmos mais próximos e fazermos mais coisas e é só ligar à tua pergunta do empreendedor social eu acredito que vai há mais ferramentas ainda elas já existiam mas eu acho que cada vez mais os empreendedores vão usá-las mais eu digo isto em relação às ciências empreendedores sociais nós tivemos um boom já tínhamos o Zoom hoje usamos o Trello ou seja como gestão de projetos a nível interno online ou seja isto foi um boom para nós ou seja foi um crescimento algo que eu já tinha já vínhamos a fazer lá dois, três anos e já o queria fazer mas nunca dava tempo porque andamos todos a trabalhar e sempre não temos tempo e isto acelerou ou seja nós acelerámos em três meses e fala-se diz-se de dez anos mas calhar eu digo em agência são dois, três anos e por isso eu acho que os empreendedores sociais se também já têm ferramentas a questão é há duas claro há os empreendedores sociais que vão fazê-lo por também a questão da necessidade e que a necessidade é que o seu engenho no fundo vão existir e estão a existir mais oportunidades há entidades que estão abriram novos novos programas de apoio e financiamento estamos a falar por exemplo a Gulbenk entre outros vários que abriram novos ou que alteraram que aumentaram o prazo que fizeram ou seja por causa desta questão do Covid por isso eu concordo concordo que eu acredito que vamos ter mais oportunidades se vamos ter mais empreendedores sociais eu acho que também porque empreendedor social não é assim tão fácil e tu sabes não é Henrique nós temos que nós sabemos que isto isto não é para eu costumo dizer não é brincar mas isto não é para toda a gente isto é assim é preciso estar preparado para ser empreendedor social é preciso ter um grande eu diria resiliência é uma das características competências muito essenciais para um empreendedor social outra coisa é também ter a capacidade e qualquer empreendedor não é uma fase de arranque do seu projeto e isto começar para o pequeno é aquela questão do piloto e testar temos uma solução vamos testar um piloto com menos orçamento com menos para perceber se de facto os resultados são aqueles que eu que eu pensei que a minha solução trazia para aquele problema e testá-los num terreno específico com uma comunidade específica e perceber de facto se eu faço a diferença cá estão as métricas por isso os empreendedores já mesmo têm que estar preparados porque apesar de hoje já haver várias ferramentas e financiamentos e tudo o empreendedor também tem que ter esta capacidade e muitas vezes inicialmente da questão financeira porque existem há claro também há ferramentas o microcrédito mas nós sabemos que em Portugal ainda muitas vezes é usado como os bancos fazem microempréstimos tens de ter garantias reais se tiveres alguma dívida ou seja o empreendedor social tem que estar preparado também muitas vezes numa fase inicial para abdicar e para ter apoio seja aquilo que a gente costuma falar dos 3Fs dos amigos os friends os fools e a family ter este apoio se ele não tiver é mais difícil porque apesar de nós termos muitas candidaturas quando tu começas um projeto já tens de ter e hoje é fácil fazes uma cooperativa na hora a associação também mas tens de ter o quê? Também tens de ter equipa então quando tu és um empreendedor social e às vezes o mais difícil é isto Henrique quando tu começas um projeto eu quando comecei o meu projeto eu tinha foi a família foi a minha irmã ainda hoje faz parte trabalha comigo também amigos que acreditavam em mim mas não percebeu bem o que é que eu queria fazer mas estavam lá comigo não é? ainda hoje e isto é algo que mesmo na situação de crise como empreendedor social tu também tens de encontrar a equipa eu digo mais importante às vezes do que só a questão de encontrares uma solução e uma solução fantástica que vai mudar o mundo e que o impacto é também teres a equipa certa para te ajudar a levar este a bom porto outra questão também é um bom empreendedor faz um projeto mau um grande projeto um mau empreendedor entre aspas que um grande projeto vai fazer uma coisa má e o mau e bom não é nada de dizer que tu és mau má pessoa ou boa pessoa é no sentido que às vezes isto exige aqui várias competências às vezes nas aulas tu falavas isto e das aulas que eu dou algumas aulas também dão algumas para as versões e tudo e é uma das coisas que eu estou claro quais são as competências chaves do empreendedor social e as pessoas dão uma lista e fazemos trabalhos de grupo e aquilo parece em 50 e digo estão a ver isto parece um super-homem e não há nenhum super não somos super-homens não somos humanos com as nossas fragilidades e por isso como é que nós conseguimos depois complementar com a equipa só que não vem logo às vezes a equipa não vem logo é um trabalho de longo termo paciência de resiliência como bem referias e sim a questão que eu queria também que pudesses no seguimento aquilo que estamos a falar tem a ver com ok a tecnologia permite muita coisa e temos exemplo fantástico daquilo que foi o movimento até que fora com a ouvida que nós também já tivemos aqui o João Figueirinhas a falar e a quantidade enorme de soluções também já tivemos aqui na semana passada a Maria João Jacinto da Patient Innovation com um conjunto também mil e tal soluções que foram encontradas muitas delas também de base tecnológica certo mas a pessoa a comunidade continua a estar no centro da questão ou seja como é que é este equilíbrio entre a tecnologia e a comunidade e a pessoa olhar nos olhos porque tudo bem nós aqui podemos falar mas aquela sensibilidade aquele sentimento aquela percepção do que é a pessoa só temos quando estamos face to face como é que encaras esta ou seja tranquilo temos os instrumentos todos demos um salto enorme naquilo que é o potencial tecnológico mas continuamos a precisar estar na comunidade por exemplo estar envolvidos na comunidade como é que vês essa questão sem dúvida concordo concordo contigo eu acho que é assim eu não vejo eu por exemplo na minha equipa tenho pessoas que foram mais resistentes porque estão habituadas muito a lidar e estar no pessoal quando vê isto online e mesmo as formações online foi uma aprendizagem para todos nós ou seja nós quando começámos eu usava o Zoom mas depois de repente nós começámos agora a usar o Zoom e dar uma formação sentado até como formador e professor eu não estou habituado a estar sentado é estar sempre em pé estar sempre a articular estar sempre a falar com as pessoas exercícios práticos vamos ao quadro vamos ali usar o Whiteboard e vamos fazer isto de uma coisa de repente estamos sentados e temos que fazer ou seja depois temos que olhar para é que está um Whiteboard aqui online então vamos começar a olhar para isto e mexer nas técnicas eu até por exemplo vou te ver eu comprei uma uma Xbox para treinar mais até a parte eu não tenho que mais usar aquilo gastei dinheiro mas foi um investimento porque como empreendedor eu pensei logo eu tenho que treinar mais as minhas skills até de porque hoje em dia eu gosto e acho que como nós às vezes muitos os homens gostam das tecnologias e nós temos isto os telemóveis e não sei o que mas há uma rapidez e um crescimento e agora com isto do Covid estou a acabar mas tens que usar as ferramentas de uma forma muito mais eficaz ou seja mas isto para dizer que com isto tudo eu concordo 100% contigo e vou dizer por exemplo um caso prático eu vou dizer nas parcerias para o impacto nós quando fizemos as candidaturas com vários municípios antes do Covid e já há um ano e tal dois anos a primeira coisa comecei com reuniões com os municípios com os presidentes da câmara ou com vereadores foi também usar na altura não usávamos o Zoom usávamos se calhar era o Skype era o outro e eu lembro-me que a primeira vez que fizemos a candidatura correu mal correu mal epá não conseguimos tivemos para em uma porquê? porque foi tudo à distância eu disse não eu disse não pode acontecer eu vou ter que ir primeiro eu vou ter que ter uma reunião presencial nem que eu faça o país todo e vou dizer que o meu carro já fez para em mais uns 40 ou 50 mil quilómetros porque já batiu o país todo no ano passado eu até falava uma vez de Matemos uma toca também com o Filipe Almeida ele falou para a equipa toda e eu disse pá o Filipe tu já com isto vou ter que quer dizer os pneus já foram quer dizer o motor vai ou seja mas porquê? por isto Henrique por isso mesmo porque eu percebi a tecnologia é importante mas eu primeiro a câmera as pessoas estavam lá precisavam de me conhecer a minha equipa não conhecem todos mas e eu ou mais com algum colega e eles tinham que ver nos olhos e ver-me e conhecer-me e falar e é engraçado que depois de sair de reuniões às vezes com o presidente da câmera quando eles dizem é pá o Filipe depois você está cá completamente diferente já tínhamos falado pelo fone já tínhamos falado mas é diferente e eu concordo contigo nós temos que continuar a sentir as pessoas o grande segredo da agência e das fábricas do empreendedor dos nossos projetos são o contacto com a pessoa estão na comunidade exatamente as pessoas chegam lá percebes exatamente nós não podemos deixar ou seja o online é uma ferramenta e que nos aproxima e que continuamos a responder e olha e nós colocámos muitas pessoas até neste período online a trabalhar sentarmos com a pessoa mas claro que se for dizer assim muitas das pessoas que nós ajudámos elas sentem-se gratas com o técnico elas querem lá querem dar um mimo querem dar uma prendinha há coisas que eu digo assim a mim não me calha nada vocês estão aí no terreno que às vezes e as pessoas vão dar dão azeite dão uns chocolates dão não sei o quê eu digo isto bem que não é futebol quando é um relógio já começa a ser suborno mas suborno o quê? porque elas não dão nada e no fundo é isto é este contacto é tu sentir que alguém está lá para te ajudar alguém que te ouviu no momento mais difícil e por isso eu concordo contigo o online o tecnológico mas com uma base humana tem que continuar continua a ser isso continua a ser isso que nos move pelo menos tem sim eu acredito e quando a gente está a acreditar é complementar é complementar mas permite acelerar projetos permite acelerar conexão com os outros a nível mundial eu acho que é uma mudança completamente não tens um antes e depois eu acho que é o Covid e a seguir é um novo paradigma eu acho que se nós conseguimos aproveitar isto bem e digo-te isto também como empreendedor social que tem o bichinho carpinteiro e esta coisa de querer fazer muita coisa eu acho que isto vai até à cova quando um dia morrer quando chega a altura mas pelo menos eu costumo dizer que o bichinho carpinteiro estas tecnologias permitem-nos também ainda quem tem o bichinho carpinteiro ainda se meter em mais trabalhos porquê? porque tu ainda é mais fácil estás com as pessoas e tu de repente tens uma coisa e com a equipa e eu vejo e digo-te isto para quem quer fazer dá-te menos desculpas para não fazeres mas como eu digo e concordo contigo 100% mas precisamos estar lá com as pessoas nem que seja de x em x tempo é para reunirmos nós por exemplo a nível nacional o almoço de Natal fizemos neste ano foi em Fátima estamos todos juntos estamos ali na palhaçada estamos em momentos intensos momentos de partilha esse contacto a mim fez-me imensa falta felizmente já tenho retomado agora um conjunto mas faz-me muita falta esse contacto oh Federico tenho aqui duas últimas questões para te colocar porque temos muito aumento como tempo de duração uns 45 minutos uma hora no máximo uma tem a ver com aquilo que já referiste na nossa conversa mas que eu gostaria que pudesses dar-te bem a tua opinião dar o teu feedback referiste aqui que a choca te influenciou imenso ou que as organizações internacionais te influenciaram imenso e eu gostaria de perguntar que outras organizações internacionais te inspiram neste momento e como é que é essa como é que é essa essa rede global onde também te encontras e como é que isso te permite também estar no terreno e portanto quais são as primeiras as organizações que a ti te fazem brilhar os olhos te fazem é isto tenho que me acompanhar e por outro lado como é que isso se repercute depois no teu dia-a-dia esta é uma das perguntas e assim já te faço outra Ok a nível internacional como te digo uma das minhas apostas desde o início sempre foi foi o estar em redes internacionais eu lembro-me no início até tive problemas dentro da agência mas tu estás focado estás só lá fora andas sempre a viajar tinha amigos meus tu andas sempre a passear eu dizia não eu estou a trabalhar e eu antes de fundar a agência ou seja o que me levou a fundar a agência também foi o viajar muito foi o fazer parte de redes e que me levou a perceber que tinha que criar uma organização porque eu achava que ainda não havia aquilo que eu queria fazer que era há um empreendedor social mas não havia uma agência de empreendedores sociais um grupo de empreendedores sociais que se dispõem a trabalhar em conjunto para resolver um problema normalmente e tu vês por exemplo a Choca que para mim foi uma referência e que foi uma das minhas um dos exemplos eu lembro-me por exemplo a Choca e é engraçado hoje a Choca é Portugal eu lembro a primeira vez que falei eu descobri nos Estados Unidos a Choca ela é originária dos Estados Unidos pronto e eu lembro-me que a primeira vez que falei e foi engraçado que antes de fundar a agência foi eu quero trabalhar com a Choca eu quero ser empreendedor social como eu vinha de ser empreendedor e eu percebi que o meu propósito de vida tinha a ver eu tinha que resolver problemas sociais mas tinha que ter este bichinho do empreendedor não é que estava dentro de mim e quando descobri o conceito de empreendedor social lembro-me que a minha irmã até de repente diz-me olha Federica aqui um curso em Portugal até que tinha visto no Expresso e eu e pá mas não há nada não era muito a ver mas eu tirei um curso não é que na altura que era para desempregados nem havia eu estava a trabalhar já escrevia para umas revistas para exames para marketing porque andava aí também e após Estados Unidos vinha andava ali andava à procura do meu caminho e foi engraçado quando descobriu a Choca disse uau e vi que eles tinham aquela questão do fellow o empreendedor social e por isso até a minha questão de criar uma agência de empreendedores sociais não era só um eram vários a Choca de facto é um modelo não estou a dizer a atenção do Portugal não tenho tanta ligação estou mais ligado a ser cá internacionalmente tive a convite o ano passado tive da Choca internacional porque nós fazemos parte também da rede internacional da Global Pro Bono Network que foi fundada pela Fundação BMW e pela Fundação Taproot uma Fundação Americana ligada também à questão do voluntariado de competências e isto é engraçado para dizer Henrique por exemplo eu entrei na Fundação BMW quando tinha ido a um evento nos Estados Unidos agora em Minneapolis que está a acontecer estas questões todas agora infelizmente com também esta crise e ligada também pronto tudo aquilo que nós sabemos mas foi em Minneapolis engraçado e isto para vos dizer sempre há aposta no internacional nas redes e foi o fundador Warren Ernst que fundou a Fundação Taproot e que hoje ele depois saiu e que hoje está ligada à questão do propósito ele criou uma organização que só trabalha com propósito que é Propose Economy e foi ele que me apresentou foi presídio aos Estados Unidos para me apresentar a Fundação BMW depois eu entro no grupo europeu estou no mundial e nós há três anos atrás fizemos o evento mundial em Lisboa que foi um grande sucesso acho que tu também tiveste não sei se tiveste não, não tive não não tive foi convidado mas não conseguiste e que foi um grande sucesso foi considerado o melhor evento o nosso foi em março mas estava aquele sol maravilhoso eles andaram a Lisboa Sintra, Cascais pronto isto para dizer que nós fazemos parte desta rede a Globo Network fazemos parte também da GICEN que é uma rede também internacional de apoio de organizações que apoiam empreendedores sociais em que nós temos uma delas por exemplo a Unlimited que é uma fundação inglesa nós representamos a Unlimited em Portugal então a nossa metodologia até da empresa social está ligada à metodologia também da Unlimited é pá há uma referência para mim que eu acho que vem já atrás e que eu acho que é daquelas coisas de infância que é no fundo das Nações Unidas em que nós vemos que eu vou dizer eu tive no último ano eu tive em 2019 nas Nações Unidas em Nova Iorque e tenho estado já fui dois anos seguidos foi outro ano também que estive em outro evento e que estive lá também algumas reuniões uma das minhas grandes paixões também são como empreendedor social não é? se me dizes assim é pá um dia mais tarde como é que te vês? ou se me visse não está na agência era a próxima pergunta não estava combinado pronto se querias falar pronto mas é eu ia falar do futuro eu ia falar do futuro sim sim e se me perguntas eu não eu seja a agência eu vejo-me é um filho não é? não não terminaste e estavas a falar desta entidade que realmente fazíamos ser mas ainda não descrasta a nomeá-la quem se deu ah não temos a não é a Choca temos a G-CEN temos que no fundo é este grupo que nós temos parte temos no fundo o Globo Pro Bono Network temos também nós somos parte de uma rede de equipadoras sociais e estava a trazer as Nações Unidas porque era no fundo as Nações Unidas eu acho que é uma relação muito grande não é? é muito política eu tenho algumas pessoas e conheci nestes últimos três anos que tenho ido a Nova Iorque e em alguns contactos não é com as Nações Unidas e até com entidades ligadas a Portugal e pronto seja a nossa embaixada ou seja representa também nas Nações Unidas pessoas fantásticas que ficaram surpreendentes com o trabalho que nós fazemos em períodos sociais em Portugal e claro que se me perguntas assim no futuro se fosse a seguir à agência não me vejo às vezes as pessoas perguntam tem política porque estás muito ligado com os municípios o teu local eu como empreendedor social sou um pouco mais ambicioso e vejo-me ajudar milhões de pessoas ou seja se me perguntares como e isto era engraçado na nossa equipa temos onde o Rui que falava disto dizer para nós aqui na agência fala-se muito de gratidão e eu digo um dos segredos do sucesso é a gratidão mas também a ambição no sentido positivo e no caso da agência é chegarmos a ajudar milhões nós ajudamos milhares mas como empreendedor social se me perguntasses como um desafio eu via-me uma coisa tipo Nações Unidas mas não me queria ver num escritório estás a ver lá fechado eu via-me a ser um um facilitador não é um homem fazer acontecer mas para a saúde e juntar os empreendedores sociais poder eu lembro que eu falei isto até lá e juntar nós temos tantos empreendedores sociais portugueses fantásticos brasileiros de língua portuguesa em algumas redes nós também estamos eu estou numa rede também de vários países também de língua portuguesa Brasil Angola Moçambique Cabo Verde eu tive o ano passado estive em Cabo Verde a dar aulas estivemos a dar aulas na Universidade de Cabo Verde de empreendedores no social pelo que fazemos também com a Fundação e foi brutal vês que ali empreendedores sociais sabes humildes que não têm aí não têm dinheiro eles próprios para sobreviver quase e estarem-se a sacrificar e a pensar não mas vocês têm que ter gerar receita vocês têm que ter o vosso ordenado e eles não não mas isto é voluntariado nós estamos aqui para ajudar então mas como é que tu comes como é que tu e tu vês projetos eles levarem-te lá naqueles bairros e vês que naquela zona é que matavam jovens que deixam de matar mas eles continuam um dos fundadores ah eu a empresa deixa-me vir uns dias então eu trabalho uns e venho para cá mas não ganho nada e eu dizia não mas tu tens que ter o empreendedor social tens que também ter o teu ordenado então tu vês o que é que tu ainda podes tens tanta coisa para fazer e aí tu vês que há tanta coisa para fazer mesmo em Portugal e acho que nós temos tanta matéria-prima e como eu te dizia assim se calhar o último viria as Nações Unidas mas assim tenho tantos para te dizer que tenho tantos projetos em Portugal hoje que não sei se consigo tinha que ser virtual porque há tanta coisa para fazer mesmo que há projetos pessoais projetos não é que e a nível internacional destas redes todas que eu acho que não sei mas pronto mas isso seria um desafio que eu gostaria é aquilo que tu gostarias Federico muito obrigado por esta por esta nossa conversa continuaríamos aqui por muito bom tempo mas temos esta limitação agradeço-te imenso vou-te pedir um favor Federico que é tu não reparaste mas durante a tua apresentação teve sempre a aparecer uma menina por trás de ti ah isto deve ser porque é o e eu acho que devias estar ser o auditório que não está em ninguém ah não não isto é eu vou desligar ao fundo virtual eu vou desligar ao fundo virtual pois é porque isto aqui tem para mostrarmos que não está em ninguém atrás de ti é o teu peraí peraí inicial exatamente deixem-me lá ver só aqui terminamos porque terminamos com essa com essa revelação que exatamente não era é porque aqui exatamente isto é porque é porque é muito curioso que ela ia aparecendo ia aparecendo aí de vez em quando exatamente terá aqui o nosso roll-up e peço desculpa que às vezes eu não tenho ainda é eu costumo usar isto como uma ressalva de reuniões não tem problema nenhum fica obrigado por tudo e vamos nos encontrando por aqui por Évora e por Alantejo e muita sorte para tudo para vocês todos aí na agência e um grande abraço até breve está bem? Obrigado Henrique também para vocês todos para a equipa da fundação também um abraço obrigado obrigado até breve para a equipa da fundação